Olá pessoal do YouTube, nesse vídeo trago opiniões de donos do Fiat Mobi, saiba seus pontos positivos e negativos que seus donos os avaliarão. Na primeira opinião a dona tem um Fiat Mobi ASI 1.0, modelo 2016-2017 dona a menos de um ano, mil quilômetros rodados. Carro anterior Fiat 500. Pros. Carro bem esperto na cidade, anda bem. Alto do chão, sem ruídos internos até o momento. Contras. Nenhum. Defeitos apresentados. Nenhum. Opinião geral, tinha um Fiat 500, modelo 2012 e optei por um carro mais simples, de manutenção mais barato e seguro, e estou adorando o carrinho. É pequeno e igual, cabendo em qualquer vaga. Perfeito para o uso urbano. Recomendo. Na segunda opinião o dono tem um Fiat Mobi ASI 1.0, modelo 2016-2017 dono a menos de um ano, 500 quilômetros rodados, carro anterior, Fiat Palio. Pros. Uma boa posição para dirigir, conforto ao rodar em gates macio nas marchas e muito silencioso. Econômico, na cidade consigo fazer 12 quilômetros o litro com gasolina comum. Contras. Pouca visibilidade ao manobrar o carro em garagens e ao entrar vias preferenciais, pois tem os vidros laterais e traseiro pequenos. Defeitos apresentados. Até agora nenhum, pois o carro com apenas 500 quilômetros. Opinião geral, um ótimo carro para trabalhar. Sua proposta urbana é honesta, compre com o que oferece. Estou satisfeito com o carro, pois uso ele todo o dia para trabalhar e no final do dia não fico cansado ao dirigir porque é um carro macio em rodar e uma embreagem e câmbio também macias. Valeu cada centavo pago pelo carro. Na terceira opinião o dono tem um Fiat Mobilike 1.0, modelo 2016-2017, dono a menos de um ano, mil quilômetros rodados, carro anterior, Fiat Uno. Pros, design, motor robusto, confiável, ótimo desempenho ao contrário que falam nos testes, bom para a cidade e estrada, silencioso, valeu cada centavo investido. Contras, espaço, mas é o estilo do carro. Defeitos apresentados, nenhum. Opinião geral, ótimo custo-benefício, para quem não precisa de grande espaço vale a pena. E aí o que você achou das opiniões do Fiat Mobi? Deixe seu comentário, seu gostei e inscreva-se e ative o sininho para não perder as novidades. e aí E aí